A segurança hoje do Estado depende muito do que o governo viabiliza para os policiais trabalharem. A criminalidade ainda assusta os gaúchos. O noticiário repercute o medo, mas apesar disso, os dados da segurança pública indicam o começo de uma mudança de cenário. Não é teoria, é fato. A intensificação das operações policiais em investimentos em inteligência, pessoal e equipamentos trouxeram números animadores na comparação de 2018 com 2017. O latrocínio, que é matar para roubar, diminuiu 36,5% e os homicídios 25,9%. O furto de bancos, quando há apenas o arrombamento, caiu 45,3% e o roubo a bancos, quando o dinheiro é levado, reduziu em 35,7%. O roubo a passageiros do transporte coletivo caiu 58,8%. O índice de criminalidade de assaltos já diminuiu bastante. No comércio, o roubo caiu 31,4%. O furto de veículos, quando o motorista não está presente, baixou 14%. E o roubo de veículo, quando há agressão, menos 8,2%. No campo, o furto de gado diminuiu 28,8%. Se a pessoa fez errado, ela tem que pagar por aquilo que ela fez errado, ela tem que ser presa. Estes números também são resultado direto do Programa de Segurança Integrada com os Municípios, o SIM, que unifica as ações de monitoramento e inteligência entre as polícias. Ainda há muito o que fazer, mas com o aumento de efetivo, ações mais incisivas, planejamento e integração, a tendência é de números ainda melhores para a segurança dos gaúchos. Eu acho que os investimentos públicos, né, sim, vão nos ajudar muito na redução da criminalidade. Legenda Adriana Zanotto